Olá pessoal, meu nome é Flávia Nunes, sou professora de matemática e hoje nós vamos continuar a estudar aqui a adição algébrica. Nós vamos começar a ver as regras das expressões algébricas, como resolver. Olha, nas expressões que apresentam adições algébricas agrupadas pelos sinais parênteses, colchetes e chaves, nós vamos ver qual que é a regra, qual que é a prioridade para resolver. Então, primeiro, as adições algébricas que estão no interior dos parênteses. Esse é o primeiro passo a ser feito. Se eu tenho uma expressão, uma expressão numérica, primeiro eu vou resolver o que está dentro do parêntese. Segundo, as adições algébricas que estão dentro dos colchetes. E por último, as adições algébricas que estão dentro das chaves. Então, agora nós veremos um exemplo como aplicar essas regras. Olha, eu tenho aqui 10 menos, lembrando que primeiro eu tenho que resolver o que está dentro dos parênteses. Então, olha, aqui eu vou repetir, mas eu já poderia estar resolvendo aqui esse sinal. Mas vou mostrar passo a passo. Presta atenção que nós temos aqui uma chave. Nós também temos um cochete. Estou repetindo, tá? O que está dentro da chave e o que está dentro do cochete. À medida que vocês forem praticando, vocês já vão conseguir eliminando aqui. Mas nós vamos fazer passo a passo. Agora, nós vamos resolver só esse pedacinho aqui, olha. Tá? Menos, vou abrir aqui, vou colocar um parêntese aqui, só para mostrar o resultado que nós vamos encontrar. 12. Presta atenção, eu tenho mais 4 menos 12. Sinais diferentes, eu vou diminuir. Então, 12 menos 4 é igual a 8. Agora, eu vou ver se esse 8 vai ser positivo ou negativo. Qual que é o sinal do maior número aqui? É o 12, que é negativo, ou é o 4, que é o positivo? É do 12. Então, vai ficar, o sinal do 12 aqui é negativo. Então, vai ficar menos 8. Agora, eu vou começar aqui, eu vou começar aqui a resolver, olha. 10. Gente, presta atenção naquela regrinha, olha. Esse sinal que está antes do parêntese aqui, olha, ele não é negativo? Então, ele vai mudar o sinal aqui, olha, que está dentro desse parêntese aqui, tá? Então, que sinal aqui que é, se aqui está menos 3, vai ficar mais 3. Mas eu não vou resolver aqui ainda, não. Vamos continuar. Ó, chave de novo, repetiu o sinal, olha. Aí, eu vou resolver aqui, olha. Também. Vou tirar aqui do parêntese, olha. Mais 5. Agora, presta atenção. O sinal que está antes do parêntese aqui, não é positivo? Então, ele vai permanecer aqui dentro do parêntese igual, olha. Não é menos 7? Vai continuar menos 7. E vou resolver esse sinalzinho aqui, olha. Aqui também, olha. Não é negativo que está dentro do parêntese? Está fora do parêntese? Então, o que está dentro do parêntese, eu vou modificar. Se ele é menos 8, vai ficar mais 8, que é igual. Vamos ver? Nós vamos resolver agora. Peraí que tem minhas chaves aqui, olha. Aqui tem uma chave aqui, olha. E aqui também, olha. Tá? Então, aqui, olha. 10 mais 3 menos... Vamos resolver o quê? O cochete, olha. Já eliminei os parênteses. Eu vou resolver esse cochete. Agora, eu tenho mais 5 menos 7. Sinais diferentes. Vou subtrair. 7 menos 5, 2. E o sinal vai ser negativo, porque ele é do numeral 7, que é maior que a 5. Então, vai ficar menos 2. O que está dentro da chave ainda? Não é o mais 8? Então, eu vou repetir ele aqui, olha. Mais 8. Eu posso resolver aqui, tá, gente? Olha. Quanto que é 10 mais 3? Mais 10 mais 3. Repete o sinal. E soma os números. Mais 13. Menos. Vamos ver aqui, olha. Vamos resolver a minha chave, olha. Eu tenho mais 8 menos 2. 8 menos 2 é igual a quanto? É igual a 6. E vai ser positivo ou negativo? Positivo, porque é o sinal do 8. Agora, nós vamos resolver esse sinalzinho aqui, olha. Eu vou repetir mais 13. Se aqui dentro está positivo, não tem um sinal antes negativo? Então, eu vou mudar esse sinal aqui para menos. Então, aqui, olha. Vai ficar mais 13 menos 6. Quanto é que eu vou encontrar? Sinais diferentes. 13 menos 6 é igual a 7. 7 o quê? Positivo, porque é o sinal do numeral 13. Então, aqui é um exemplo que eu mostrei para vocês, como que resolveria passo a passo, seguindo as regras da expressão numérica. Parêntese primeiro, depois cochete, depois chave. Agora, nós vamos praticar. Nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Vamos ver aqui. Primeiro exercício. Escreva cada uma das expressões seguintes, eliminando os parênteses. Olha, sinal negativo antes do parêntese. Nós não vimos que modifica o sinal de dentro do parêntese? Se é mais 9, vai ficar menos 9. Sinal positivo, permanece o que está dentro do parêntese. Se é menos 13, vai continuar menos 13. Ó, aqui eu já tenho um número antes, ó. 3, vou repetir, o 3, menos, antes, vou modificar o sinal do parêntese, que é menos 2, vai passar a ser mais 2. Então, 3 mais 2 é igual a mais 5, ou 5, que é a mesma coisa. Olha que interessante aqui nessa expressão, nessa adição algébrica aqui. Eu tenho um sinal aqui negativo. Antes desse parêntese todo, o que é que eu faço? Eu modifico o sinal de todos os números que estão dentro do parêntese. Então, olha, aqui vai passar a ser mais 1, e aqui vai passar a ser menos 10. Agora nós podemos resolver sinais diferentes. 10 menos 1, 9. E o sinal vai ser negativo, porque é o sinal do numeral 10. Ok? Aqui, determine o valor de cada soma algébrica. Então, vamos resolver aqui, olha. 8, estou repetindo o número 8. Olha, apareceu menos aqui. De novo, nós vamos modificar o sinal desse parêntese todo. Então, vai ficar 8, se aqui é menos, vai ficar mais 6, se aqui é mais, vai ficar menos 10. Então, olha bem, vamos juntar os positivos? 8 aqui, o sinal dele é positivo. Então, mais 8, mais 6, é igual a mais 14. E repetir aqui o menos 10. E agora, resolvendo, quanto que é 14 menos 10? É igual a 4 positivo, porque é o sinal do numeral 14, que é maior do que 10. Agora, aqui, ó, menos 10. Aqui não é positivo? Eu modifico o sinal do parêntese? Não, permanece da mesma forma que está, olha. Copio igualzinho está. Agora, eu vou juntar os numerais negativos para facilitar. Menos 10 menos 4 é igual a quanto? A menos 14. Por quê? Sinais iguais, repete o sinal e soma os números. E vou repetir o mais 6. Agora, eu tenho menos 14 mais 6. Sinais diferentes, eu vou diminuir. 14 menos 6, 8. E o sinal vai ser negativo, que é o sinal do numeral 14. Na letra C, eu tenho menos 5. Ó, sinal positivo. Eu não vou modificar. Vai ficar igualzinho, está dentro do parêntese, olha. Mais 2, mais 5, menos 7. Não modificou nada. Agora, olha aqui que interessante, gente. Eu tenho aquela regrinha de cancelamento, olha. Eu posso cancelar o menos 5 com mais 5. O que sobrou? Ó, mais 2, menos 7. Então, eu vou diminuir sinais diferentes. 7 menos 2 é igual a 5. 5, positivo ou negativo? Negativo. Porque o sinal do 7, do numeral 7, é negativo. E 7 é maior que o numeral 2. Ok? Aqui, no exercício 3, nós vamos praticar a regrinha das expressões numéricas. Então, primeiro parêntese, depois colchete e depois chave. Aqui não tem a chave, não. Mas nós vamos praticar aqui, ó, com os parênteses e com os colchetes. Então, olha. Primeiro eu tenho 20. Eu vou repetir esse numeral 20 com o sinal. Desço ele. 20 menos. Agora eu vou resolver esse parêntese aqui, olha. Quanto que é 16 mais 17? 16 mais 17, olha. 16 mais 17. 7, 6 mais 7, 13. Vai 1. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Então, é igual a 33. Olha bem. É igual a 33 o quê? Positivo. Por quê? Porque é mais 16 mais 17. Aqui é muito perigoso errar o sinal. Então, vamos fazer bem devagar. Olha, nós temos um sinalzinho aqui que vai descer. E nós vamos repetir essa chave aqui, olha. Essa chave não, esse colchete todo. Então, olha. 15. Se eu estou repetindo 15 menos, eu vou resolver o parêntese. Então, o que eu tenho dentro desse parêntese? Eu tenho 18 menos 23. E se eu diminuir 23 menos 18, quanto é que eu vou encontrar? Olha, eu vou pegar emprestado, porque 3 não tira 8. 13 menos 8, 5. E 1 menos 1, 0. Então, aqui, olha. Olha, 18 menos 23, vou abrir o parêntese aqui para mostrar sinal. É igual a 5. Mas é 5 o quê? Olha, mais 18 menos 23. Eu vou dar o sinal do número de maior valor absoluto. Quem é maior? O 23. Qual que é o sinal dele? Negativo. Então, por isso, vai ficar menos 5. Vou fechar o colchete e nós vamos continuar. Ó, vou repetir. 20. Presta atenção. Sinal negativo antes do parêntese, eu vou modificar o sinal do parêntese. Então, aqui vai ficar menos 33. Ó, menos. Vou abrir aqui o colchete. Vou repetir o numeral 15. E vou resolver esse sinal aqui, olha, desse parêntese. Sinal negativo antes do parêntese, eu vou modificar o sinal do parêntese. Então, vai ficar mais 5. Olha, então vai ficar 20 menos 33. Olha, quanto que é 15 mais 5? Não é 20? Mas é 20 o quê? Eu vou colocar aqui pra vocês entenderem. É 20 positivo, porque os dois têm o mesmo sinal. Sinais iguais, permanece o sinal e somos números. Que é igual a 20 menos 33. Agora, eu vou resolver esse sinal aqui do colchete. Menos antes, modifico o sinal. Então, vai ficar menos 20. Que é igual. Agora, eu vou juntar os números com os sinais iguais. Ó, eu tenho menos 33 e tenho menos 20. Então, como que nós vamos fazer? Olha, eu vou continuar aqui em cima. Pera aí, só um pouquinho, gente. Vou continuar aqui em cima pra não ficar misturado aqui. Só um minutinho. Continuando aqui em cima. Ó, então, ó. Menos 33 menos 20. Se são iguais os sinais, então vai ficar quanto? Olha, eu vou deixar um espaço ali pra mostrar pra vocês. Se eu pegar 30 mais 20, é igual a 50. Mais 3, 53. E o sinal vai ser o quê? Negativo, né? Porque são sinais iguais. Eu somei e conservei o sinal. E vou repetir esse 20 aqui, olha. Tá? Que ele é positivo. Agora, eu vou resolver. 53. 20 menos 53 é o quê? Sinais diferentes. Eu vou subtrair. Então, quanto que é 53 menos 20? É igual a 33. Porém, vai ser o sinal negativo por causa do 53. Então, esse resultado aqui, dessa expressão numérica, é igual a menos 33. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima aula. E para acessar a nossa plataforma SMEDGV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E se inscreva no nosso canal do YouTube SMEDGV. Tchau, tchau.